Refúgio Diário Mateus Capítulo 24 Profecia sobre o fim dos tempos e a vinda do Filho do Homem Introdução O vigésimo quarto capítulo do Evangelho de Mateus apresenta a profecia de Jesus sobre o fim dos tempos, sua segunda vinda e os sinais que antecederão a esses eventos, fornecendo orientações importantes para os discípulos e para a Igreja. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus está no Monte das Oliveiras com seus discípulos, e eles o questionam sobre o tempo da destruição do templo e o fim dos tempos. Jesus responde, advertindo sobre falsos cristos, guerras, fomes, terremotos e perseguições que ocorrerão antes de sua segunda vinda. Ele descreve sinais cósmicos e eventos catastróficos que acompanharão sua vinda, destacando a necessidade de vigilância e preparação espiritual Jesus com para os dias que antecedem sua vinda com os tempos de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas com suas próprias preocupações, sem perceberem a iminência do juízo. Ele também fala sobre a importância da perseverança dos discípulos em meio à perseguição e do testemunho do Evangelho a todas as nações antes da consumação dos tempos. Jesus encoraja seus seguidores a estarem alertas e a permanecerem fiéis, pois o Filho do Homem virá num momento inesperado. Conclusão do capítulo O vigésimo quarto capítulo de Mateus apresenta a profecia de Jesus sobre o fim dos tempos e sua segunda vinda, destacando a necessidade de vigilância, preparação espiritual e perseverança dos discípulos. Ele fornece orientações importantes para a igreja sobre como lidar com os desafios e perigos que antecederão esses eventos e enfatiza a importância de permanecer fiel ao Evangelho mesmo em meio à tribulação. Este capítulo convida os seguidores de Jesus a estarem atentos aos sinais dos tempos e a se prepararem para o retorno glorioso do Filho do Homem. Amém. Amém. Amém.